Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma gotinha bíblica diária. A nossa gotinha bíblica do Antigo Testamento está em 1 Samuel capítulo 3, versículos de 8 a 11. Assim está escrito na palavra de Deus. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E agora, a nossa gotinha bíblica do Novo Testamento, que está em Gálatas capítulo 4, versículos de 8 a 11. Assim está escrito na palavra de Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviais a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Que Deus nos abençoe.